Tudo bem? Oi que divertidas, tudo bem? Como eu sei? Nós somos a Tira de Diversão e eu sou a Lua Eu sou a Mantinha Eu sou a Gabi E hoje a gente está aqui para fazer um vídeo de expectativa e a realidade Então se esquece Agora a gente vai mostrar nossas habilidades Vamos mostrar uma maneira com uma mão só A gente vai fazer também Vamos lá Agora a gente vai fazer também Agora eu vou dar nosso sal E agora eu vou dar Vamos lá, manda agora minha vez Gente, ela está Agora minha vez Agora minha vez Gente, elas são expectativas Agora a gente vai trabalhar Dá licença Um, dois, três Beleza Agora, agora é mortal pra trás Agora é mortal Pra trás primeiro, depois é pra frente Meu Deus Eu acho que elas são a realidade e vocês são a expectativa É Elas são a expectativa É Realidade Tá ligado A expectativa é essa? market A expectativa na dança A expectativa na dança Não, expectativa na dança Depois da expectativa de subir a macacuna manda outra A expectativa… A expectativa de subir a macacuna manda outra Agora é nadando Agora é saindo da piscina Agora é nadando Espectativa é levantada a perna Não, muito mais nadando Gente, não Realidade Agora é a expectativa nadando Agora é a realidade Então se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo A gente já falou isso Não, é outro vídeo Eu vou tirar fundo aqui o vídeo Não é, não é Se inscrevam no canal aqui embaixo Porque eu amo E digam aqui embaixo qual foi a parte mais engraçada pra vocês Então, beijo pra vocês